Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Trouxe aqui dois produtinhos que com certeza eu não vou voltar a comprar Não por serem produtos terríveis, não, não é isso Mas assim, produtos que pra mim não valeram a pena, sabe? Mesmo tendo comprado na Black Friday, sabe? São produtos que tem um valor agregado muito alto São produtos que foram bem hypados ultimamente Então assim, eu comprei pela hype porque eu achei que realmente seria uma coisa assim mais fantástica Mas acabou que não foi Pra quem não sabe, eu tenho um bebê, né? Então eu faço aqui resenha também de perfumes e tal E ultimamente eu não tenho ido tanto assim ao shopping, sabe? Pra eu sentir algumas fragrâncias e tal Então realmente eu comprei esses produtos no escuro, né? Sabendo realmente ali o caminho olfativo e tal, pelas notas eu gostaria Mas realmente em relação ao desempenho, deixaram a desejar Então vamos lá Tô falando aqui desses dois produtinhos aqui, ó Da marca Sol de Janeiro, né? Que é Brazilian Crush número 62 e número 68 Começar aqui pelo número 68, né? Então esse aqui, gente, eu quis muito esse porque Inspirado, né? Lá no... com as notas lá do Baccarat Rouge Todo mundo falando Nossa, tem o cheiro do Baccarat Rouge Que é um cheiro que eu gosto bastante Pra você que me segue aqui no canal, gosta de coisas de cabelo Se você já sentiu o cheiro daquela linha Curl da L'Oreal Você vai entender o que eu tô falando É um cheiro assim que lembra frutas vermelhas, sabe? E aqui nas notas, ele vem dizendo aqui atrás, né? Ele tem 90ml essa versão aqui, mas tem um maior É, aqui nas notas, ele vem dizendo assim Notas de topo Tem a pitaya rosa, aquela pitaya pink que é lindíssima E a lixia As notas do meio, tem aqui o jasmin brasileiro O cheiro de oceano, né? Daquele armarinho E hibisco, né? Hibisco é aquele cheirinho assim cítrico Aí nas notas de fundo, né? Tem baunilha e sândalo Baunilha e musk Um sun musk, né? Que ele chama aqui como sun musk Então, gente, esse cheiro aqui realmente lembra bastante Mas assim, eu acho o cheiro assim mais diluidinho, sabe? Realmente, são dois body splash Mas eu achei o cheiro dele assim meio diluidinho Especialmente desse aqui Então assim, quando eu borrifo Quando eu borrifei, né? Eu senti realmente assim Ele tem essa espalhabilidade muito boa Mas tem muito cheiro de álcool Por ser um body splash, isso é normal É comum Mas assim, você já sente mesmo aquela pancada Lá do cheiro do bacara rouge Então é aquele cheiro envolvente Aquele cheiro diferente Que lembra até assim Alguma coisa mentolada, né? Metálica, como muita gente fala Mas ele tem um doce É um doce diferenciado Não é assim uma baunilha, por exemplo Victoria's Secret, né? Que a gente vê por aí Então assim, é um cheiro muito frutado É um cheiro muito frutado Mas que lembra assim Esse toque, sabe? Fresco Esse toque mentolado É um cheiro que eu gostei bastante Então assim O que me decepcionou O que me decepcionou nesse produto aqui Foi realmente a fixação Eu sei que é body splash, né? E tal Mas pelo valor, né? Que a pessoa paga Então assim, por exemplo Em relação ao da Virginia Fonseca Aquele red, né? Aquele ali Realmente aquele Na minha pele tem uma fixação maior Tem um cheiro até mais encorpado que esse Então eu preferi mais o da Virginia, né? Que é inclusive um body splash Que eu tenho desde junho do ano passado, certo? Então esse aqui realmente assim Me deixou a desejar Mas o cheiro é bem linear Achei assim Não é um produto que traz, sabe? Aquela evolução e tal, né? Típico meio que dos body splash Mas por exemplo Da Virginia ele é mais pancado assim Tem ali um gengibre Uma coisa assim mais, sabe? Mais envolvente Tem a fixação maior E esse aqui na minha pele assim Ele fica até um pouco oleosinho Mas ele não tem uma fixação tão boa Então a fixação máxima, máxima assim Cheirando assim Sabe mesmo ali a pele 3 horas No máximo assim Se for um dia de calor Ele se esvai Realmente bem mais rápido E eu quase não usei Então tá aqui, né? É... Agora vamos falar desse aqui O Brazilian Crush Cheirosa Número 62 Esse aqui É o que muita gente quer Né? Muita gente almeja e tal Então assim Eu ainda não tinha ido Por exemplo Na Céfara Pra dar uma cafungada nele E aí assim, gente Apareceu essa promoção Essa promoção, né? Lá do... Da Black Friday Então assim Eu peguei Realmente eu peguei Os que tinham, né? Eram esses dois E aí esse aqui Ele já vem com nota de pistache, né? Caramelo salgado E ele tem aqui como notas de saída Pistache e amêndoas, né? Que são dois tipos de amêndoas, né? Aquele cheirinho cremoso, gostoso Nas notas do meio Tem eleotrópio e jasmin Pétalas de jasmin O eleotrópio é aquela florzinha Que dá aquele certo ar Assim, levemente, sabe? Atalcado Uma coisinha assim Até puxar um pouco vintage, né? E ali nas notas de fundo Tem baunilha Caramelo salgado E sândalo E, gente Quando eu comprei esse prototinho aqui Eu comprei também Pra tirar Tirar da minha mente, assim Ou então Pra realmente saber Se realmente parece com qual, gente Com brilhosidade Da Karol Kiyoko, né? Que é aquele hair mist Esse aqui é a versão Eau de parfum E assim, gente Parece muito Muito mesmo Então Esse aqui, inclusive Foi ela que mandou pra mim A versão de 100ml É um eau de parfum Que você pode usar no cabelo E no corpo também E aí, gente Quando esse aqui chegou Eu senti, assim Realmente muito parecido Mas tem uma diferença Então Esse aqui Em relação ao outro Ao cheirosa 68 Esse aqui Ele sai, assim Esse aqui já sai Bem mais cremoso, né? Outra coisa É um cheiro, assim Mais praiano Aquele cheiro tropical Aquele cheiro, assim Que, nossa É um convite, sabe? A essa questão, assim De você estar na praia Mesmo ele tendo, assim Esse apelo Um pouco mais docinho Mas ele não é Eu não vejo, assim Ele como um super gourmand, não Já o da Karol Kiyoko Eu sinto que ele é bem Mais gourmand Então, por exemplo O caramelo salgado aqui Eu sinto que aqui Já é um caramelo Mais carameludo mesmo Mas, assim Realmente é um cheiro De sorvete, sabe? De pistache Mas, esse aqui Eu sinto, assim Uma cremosidade a mais Então, esse aqui É como se tivesse um coco Uma coisa, assim Sabe? Que realmente chama Ali aquela coisa láctea Ai, meu Deus Esse aqui parece Um sorvete de pistache Com calda de baunil Esse aqui é maravilhoso Mais fixação É, assim De extrema, né? O diodo parfum Então, esse aqui Ele já durou um pouco mais Do que o Cheirosa 68 Ele tem uma duração média Assim, de umas 5 horas Na minha pele Mas, realmente Fica bem rente É aquele produto, assim Que ele também Não tem uma evolução O mesmo cheiro Que ele chega Aqui na pele É o cheiro que perdura Então, assim É isso também Que eu não curti tanto, sabe? Então, em relação Ao desempenho Mesmo esse aqui Tendo um desempenho melhor Então, assim Os meus estão bem cheinhos Ó Eles não vêm até o topo, não Eles estão assim Eu usei quase que a mesma quantidade Acho que esse aqui Esse aqui eu usei um pouquinho mais Mas, assim Se eu usei uma vez Pra sair Foi muito Porque o resto Eu só fui assim Testar mesmo E colocar aqui na pele E aí, assim Eu gostei mais desse aqui Em relação a esse mesmo Eu gostando muito O cheiro do bacará Mas esse aqui, assim Ele tem um apelo mais Gostativo, né? Que eu gosto mais Mas, assim A presença, realmente Do caramelo salgado Vem pra trazer Esse ar, né? Essa quebrada aí Da baunilha Por isso que eu falo, assim Dessa questão de praia É um cheiro, assim Meio que É como se fosse Um bronzeador Um protetor solar Mais docinho Ai, gente O cheiro é bem bom O cheiro é bem gostoso Mas, realmente Confesso que eu prefiro Mil vezes o da Carol Que eu, assim Acho que o custo-benefício É maior Lembrando, né? Que essa marca Marca só de janeiro Não é brasileira, tá? Então, assim É de uma coreana Que mora lá nos Estados Unidos E esses produtos Eles têm fabricação Nos Estados Unidos Por isso eles são Produtos importados São produtos bem mais caros, né? O da Carol Que Yoko Ele é brasileiro, né? Então, assim Ele é vendido aqui no Brasil Então, a gente não tem Essa taxa tão alta Mesmo sendo Um ou de pafan, tá certo? Então, assim Se você amou O cheiro desse aqui Mas também sentiu Que não fixa Você vai amar O cheiro do da Carol Que Yoko Pode investir Com certeza Tem lá no nosso site Parceiro Ela usa E tem também lá no site Dela Kiwi Labs Tá certo? Então, assim, gente Foram esses produtinhos aí Que eu não vou voltar a comprar E talvez até Desapegue na minha lojinha Do enjoei Vou deixar aqui O link pra vocês E eu aviso Caso eu, assim Eu consiga, sabe? Tirar da minha mente Vou desapegar Eu aviso aqui Pra vocês, tá certo? E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez Muito obrigada por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau